Tô com medo, tô com medo de cair. Tô com medo de cair. Tô com medo de cair, tô com medo de cair. Tô com medo de cair, tô com medo de cair. Meu Deus. Ai, tô lento, que é isso? Vixe, tá com escudo, tá com escudo. Meu Deus, mano. Ô, mas a música caiu na hora certa. Mas falta só mais um, só mais um. Meu Deus. Meu Deus. X1. 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 Aí, meu irmão, me pegou que me deu mil esmeraldas, galera. E aí O peralda não E aí 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 Está na loja que aparece no lugar, vai lá e compra... Vai lá e compra... É não, é chão, vamos jogar aqui, não deixa eu tirar... É não, é chão, vamos jogar aqui, não deixa eu tirar... É não, é chão, vamos jogar aqui... É não, é chão, vamos jogar aqui... Eu tenho no bem-não de gostar de ficar no lugar... Não, é chão, não deixa eu tirar... É não, é chão, não deixa eu tirar... É, faz o erro... Isso é difícil... Eu nunca tive uma pouca sem truta a perna... Eu tenho quatro frutas, frutas pernas, arrasco quatro frutas pernas que eu tenho com o discípulo de guerra, acredito. Que é o melhor discípulo do mundo, pelo amor de Deus, tá na luz. Beleza. Eu tenho quatro frutas. 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 Eita cachorrecinho, cortar o pé na que vai amar, mano. Quem vai morrer? Quem vai morrer? Quem vai morrer não, já morreu. Já morreu. A música do Venextreme. Estou com medo, estou com medo de cair. 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 Meu Deus. Ai, estou lento. Já vi isso. Está com escudo, está com escudo. Meu Deus, mano. Uma música caiu na hora certa. Falta só mais um, só mais um. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. X1. Ganhou, meu filho. Em cima das costas do tubarãozinho. Pega, menino. Pega com pasta. É doido, hein, mano? Que partida linda. Vou salvar essa partida. Vou salvar. Essa partida foi muito linda, mano. Vou postar amanhã essa partida. Muito linda. Essa partida foi linda.